E salve galera, Bodão na área, trazendo aí a terceira parte, segunda parte, não sei, não sei se eu dividi, não sei se eu deixei inteiro esse vídeo. Vamos agora pra fase 2 do Sigma, na Mega Man X, Sigma Fortress 2, onde a gente vai enfrentar a máquina de fliperama. Então já sabe né, se você não é nosso inscrito, por favor, deixe aí a sua inscrição, aperte o botão vermelho aí embaixo, inscrever-se pra fortalecer o nosso trabalho, botar o sininho e já deixa o seu joinha pra fortalecer aí nosso trabalho, pra gente poder criar mais vídeos, poder sempre estar expandindo o canal. Eu tenho um sonho, eu sonho ser um youtuber e vocês fazem parte desse sonho, então muito obrigado aí por todo mundo que veio aí nos últimos dias. Tamo quase na meta aí dos 300 inscritos, então muito obrigado aí a todos que chegaram juntos nas últimas semanas aí. Beleza? Então vamos com tudo, na descrição tem as nossas redes sociais, caso você não confie no YouTube pra entregar os vídeos, eu sempre aviso quando a gente estiver fazendo live pelo Facebook, pelo Instagram, pelo servidor do Discord. Agora a gente tem uma novidade aí no link da bio, né, embaixo, aquele link R, que é um link bem curtinho, é o primeiro da descrição, você vai pra uma página onde você tem todos os nossos links de nossas redes sociais, e lá tem o botão de doação, então você pode fazer doações aí pro nosso canal via PayPal, beleza? Eu não coloquei o lance de mensalidades ainda e tal, porque é um projeto que eu vou fazer pro Apoia-se, tá? Mas logo logo deve chegar, sem compensar bem nos benefícios, nas coisas e tal. O canal tem que tomar um pouco mais de forma ainda pra ter uma página no Apoia-se. Beleza galera, então vamos nessa, solta essa vinheta. Voltamos agora. E, 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 e. Eu vou brincar com meu novo botão, que é o Detect Game Pad Changes. Eu não preciso mais abrir e fechar o emulador loucamente e descobrir esse botão nos últimos dias. Maravilha, né? Agora a gente vai pra Fortaleza do Sigma 2. A tela não tem nenhum problema, vamos ver. Ah, é verdade Eu deixo aqui no lado esquerdo É... Como eu ia dizendo Desvia eu que a aritmética É a ciência que trata Vamos ver Se esse chefe vai dar Tanto o trabalho Quanto o Aranha Mas eu acho que não Aqui eu vou ter umas Boss rushes aqui Agora que a gente vai lutar com as Fraquezas aí do Dos chefes Não vai ser tão difícil Dá pra encurtar a maior parte das lutas Isso foi feito propositalmente Tá, galera? Tô tentando fazer uns vídeos mais curtos Já era Então vamos lá Costumeiramente Costumeiramente Depois que a gente passa A aranha do satanás As segundas partes Não são tão difíceis, né? Só preciso tomar cuidado com o uso que eu dou para a arma do steam chameleon Porque ela é a fraqueza do stormy angle Mas também é a fraqueza do chefe dessa fase Errou! Tem que fazer ele praticamente cair no tiro A sorte que esse tiro é bem adiantado, vamos dizer assim Já era Ele se projeta muito para frente Então é até fácil fazer o stormy angle acertar ali o tiro com certa segurança Essa parte aqui seria mais complicada Mas para economizar o sting caminho Eu vou usar aí o horming torpedo Eu não vou mais usar Porque o boomer konger a gente matou na tela passada Vamos lá Chef Vamos ver se vai dar trabalho Se não der trabalho a gente continua, viu galera? A gente vai para a tela 3 E o inimigo agora é outro Ah, aí foi sacanagem Eu não vou quebrar o carrinho Isso pode me pôr em risco Eu não sei quanto Quanto esse chefe dá de dano Errou! Uf, de perfect Perfect Você sabe o que é perfect? Eu Atropelei o chefe Muito bom Assim que eu gosto Agora a gente vai Para o carrinho Que vai ser uma merda Porque o carrinho sim É capaz dele me matar num hit só Então se eu Se eu fiz perfect aqui Eu vou ter que fazer perfect lá também Aqui eu vou tentar fazer um glitch Que eu nunca consigo fazer Raramente dá certo Eu acho que não é aqui Mas enfim É, eu acho que aqui é o do Spark Mandrill Deixa eu ver Ah, não era Era do Tatu Não, tudo bem Daria para esquipar o Armored Armadillo Mas vamos Vamos dar oportunidade para ele Certo que ele não vai conseguir Mas Podia ter esquipado essa luta Mas beleza Eu esqueço Quem que é o primeiro Se é o Spark Mandrill Ou se é o Armored Armadillo Mas suave Aqui eu acho que não dá Para fazer É, não É no Armored Armadillo Não tem jeito Ah, e agora é o Boomer Quanger O Boomer Quanger não O Steam Camillion O pessoal fala assim Ah, mas você já sabe O que fazer Você já sabe Para onde ir É, mas mesmo assim Isso facilita Parte do trabalho Aqui eu fiz a Steam Camillion Dance Perfeição Não me acertou Nenhuma vez Ótimo Tem que chegar Com a vida cheia Eu falo Com a vida cheia E a primeira coisa Que eu faço É tomar um Hit Lá vem o Spark Mandrill Filha da puta Aqui eu poderia Se você atira rápido Em termos de speedrun Você mata ele mais rápido Mas se você espera Você mata ele seguro Porque ele congela 100% das vezes Ó Eu poderia fazer assim E aí ele toma Dois danos E não congela Mas como eu não Estou jogando Por tempo Estou jogando Para fechar Você vê Ontem a gente Estava falando Isso na live Existem formas De fechar Às vezes a forma Consistente Não é a forma Mais rápida Não As vezes a forma Mais rápida É a mais difícil Na maioria das vezes Aqui eu vou usar Uma stretch Para Tirar o braço Do Boomer Do Launch Octopus Para ele ficar Mais fácil E previsível Porque eu acho Mais difícil Matar ele Eu acho Mais difícil Matar ele No poder Do que Na buster Mas como a gente Está fazendo Agora a rota De matar Nos poder Eu achei justo Matar ele No poder Pelo menos Isso E eu estou Fudido Porque a minha Vida está Uma merda Eu realmente Tenho muito mais Consistência Matar ele No plasma Ah velho Aí é Muita sacanagem Isso aqui Morre Morre Ah Sabia Espero que eu estava Com uma vida só Vou ter que voltar Lá do começo Ok Eu tento 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 E não consigo Fazê-lo Tá Sai demônio Ele tem que subir Ele tem que subir Mano Ah Aí pega Naquela Bosta Já valeu Já valeu Vamos Pega ali Pega ali Ai que burro Dá zero Para ele Morte chata Não deixa comigo Agora Agora eu estou Com a vida cheia Agora eu só preciso Matar ele Com a vida cheia Agora Vamos lá Vamos lá Ah claro Tá Tchau Agora vamos ver Isso pode ser Um Uma merda Vamos lá Isso pode ser Uma total merda Ou pode ser Muito rápido Vamos ver Ele fica muito rápido Tem horas Mano Talvez se eu matar Ele rápido Olha lá Tá Um hit Não Mas pelo menos Uns dois Ah Esse padrão Uh Esse padrão Uh Vai Talvez eu precise De mais uma tentativa Mas a vida Dá para ir Uh Que sorte Mano Não Não Olha Mano Eu estou Tendo Muita Sorte Oh Será que Não É Não Tanta Não Tanta Não é impossível Não é aranha É Aqui eu já devia ter vazado Já né Não sei o que eu fiquei fazendo ali Tem que ser mais rápido Tem que ser mais rápido Tem que ser mais rápido Beleza O padrão aqui Ajudou Bela Foi Agora que a mãe chora E o filho não vê A chinela vai cantar Agora a mãe chora O filho não vê Vai ser a última fase No último vídeo Dessa série Então vamos nessa Então Se você chegou até aqui Meu muito obrigado Se inscreve aí No nosso canal Balança o sininho Descrição aí Tem as redes sociais Pá Beleza Vou ficando por aqui Meu nome é Bodão E até a próxima E até a próxima